Servidores do Estado recebem a última parcela do salário de janeiro. Acompanhe. O governo do Estado depositou nesta sexta-feira a última parcela do salário de janeiro dos servidores com vencimentos superiores a R$ 2.842. Ao todo, o valor chega a R$ 145 milhões para cerca de 30 mil profissionais. Esta última parcela seria paga em duas vezes, nos dias 21 e 22 de março, mas elas acabaram sendo unificadas e antecipadas para sexta-feira devido ao aumento da arrecadação tributária do Estado. Atualmente, o governo estadual tem cerca de 500 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. Esta semana, já tinham sido pagos os salários integrais de fevereiro dos servidores ativos da educação e do DGASE e de todos os servidores ativos, inativos e pensionistas da Secretaria de Segurança, incluindo policiais militares e civis, bombeiros e agentes penitenciários, além dos demais funcionários das Secretarias de Segurança e Administração Penitenciária.